Chamo-me Rui Leima, sou guarda-redes, natural de Santa Maria da Feira e cheguei recentemente ao Gafanha. Acho que é uma equipa ambiciosa, com fortes objetivos de subida, que acho que irão ser concretizados e é sempre bom estar numa equipa ambiciosa. São umas condições boas, condições de um clube superior, que está para estar em patamar superiores e espero evoluir aqui. Vou dar o meu melhor, espero que todos deem contributo da equipa e dos objetivos de clube.